E aí Você tá indo dentro em cima dele, mandando um mensagem pra ele Que menino? Que menino? Que eu conheci agora? O vizinho? Sim, Emanuele Tá maluca? Quem dentro em cima dele? Ele me mandou print de vocês dois Não é cara, você tá doando Por que que você fez isso? Eu não dei em cima de ninguém Tá doida? Eu não tô doida, por que que você fez isso? Aí também mostra, cadê o print? Sim, eu vou te mostrar, mas eu quero saber por que que você fez isso Eu não fiz nada, eu não dei em cima dele Ei, você tá maluca? Por que que eu dei em cima dele? Antes que vocês falem alguma coisa Eu acho que eu não tenho explicação dessa vez Será que eu socorro? Será? Pensa nos... GK Eu juro que eu vou te dar ban Eu acho que o vizinho e a Nath são irmãos Imagina a minha teoria da conspiração é real Imagina a minha teoria da conspiração é real Só quero saber um porquê Exatamente, eu não sei por que que você vai querer Não sei por que que você tá fazendo isso E tem um print aqui, é você que tá conversando com ele Ele falou, hein, essa aqui é sua irmã E mandou ele realmente, esse é o número Basta o seu número, só falta de perfil Não, e alguém entrou no celular e fez isso Se isso for verdade Alguém pegou meu celular e fez isso Pra que que eu ia dar em cima do menino feio lá Mostra o que você é Nath Ah, você acha que a Nath ia pegar meu celular? Acho, como? Você acha que eu não ia ver essa conversa no meu celular? Você acha que eu não ia ver essa conversa no meu celular? Olha isso, cara, você acha que eu tô ficando louca? Oi, tudo bem, é a irmã da Nicole A gente se viu naquele dia E você? Daí você perguntou Tá mesmo gostando dela? Parabéns! Obrigado, Maria, pelo sub, tamo junto Irmã, oi, tudo bem? A irmã da Maria Nicole Ai, gente Já sei que não é a Manu, porque ela fica puta quando ela diz que tá errado Oi, tudo sim, você Tá mesmo gostando da minha irmã? Achei estranho Ah, Tati, achei um gato Nossa, a Manu não fala assim nem fodendo A Manu não fala assim nem fodendo, não é a Manu? Tenho certeza A Manu é marrenta pra caralho Você acha que a Manu ia chegar e chamar alguém? Irmão, é mais fácil tu mandar um SMS pra ela e a assessoria dela visualizar pra passar pra ela Não fui eu Não fui eu, eu não ia nem em cima dele Isso é muito mentira Não fui, eu vou lá pegar o celular então pra você ver Eu vou lá pegar o celular pra você ver Eu vou lá pegar o celular pra você ver Que é mentira, isso aí Eu quero ver, pega O que? Tá aí a conversa, Emanuele Nossa, Emanuele Aí não, Emanuele Como que você é? Toda conversa com ele Tem até o nome adicionado, contato adicionado Não fui eu, eu juro que não foi Você acabou de abrir essa... Tava sonâmbula Tava sonâmbula Meu celular, você acabou de abrir Eu sei, eu não tinha feito isso Alguém pegou meu celular e fez isso Você tá com o celular aí com todas as mensagens que a gente imagina Pra você que não fui eu A impressão minha é que esse vídeo tá muito baixo Aqui no meu fone tá muito baixo Você pegou o meu celular? Com certeza A gente trabalha aqui Alguém pegou o meu celular e montou essa conversa Ela simplesmente pegou Começou a dar em cima do Victor, o vizinho novo Tá dizendo que não foi ela Acabei de pegar o celular e ela assim E tem todas as conversas Cara, eu não tenho por que não dar em cima dele O pior não é você dar em cima dele O pior é você querer mentir pra mim Falar essa verdade Que isso é bem melhor Ai, Maria Eu não fui dividido, Maria Natália Aí, ó, namora com Zanela Gente, sério, olha isso Eu não sei mais em quem acreditar Porque daí tem Nath envolvida nisso O menino eu conheci ontem Não tem também como confiar nele Só que... Cara, e o meu nele foi pegar o celular dela Pra provar pra mim que não tinha Tipo, mandando mensagem Que nem tinha conversado com ele E tava lá todas as mensagens Gente, é o seguinte Eu não sei o que tá acontecendo Eu acabei de discutir com a Maria Nicole E ela acha que eu dei em cima do menino Do menino... Do vizinho Corabéns! Eu nem tenho número de telefone Valeu, hein, do que pelo sub Tamo junto Eu não sei como essas conversas Apareceram aqui no meu celular Eu juro pra vocês Que eu não dei em cima dele Que eu não chamei ele Eu não sei quem pegou meu celular Alguém tá mandando pra mim Alguém pegou meu celular E fez essas conversas E a minha irmã, gente Ela tá tipo assim, muito brava Porque um tempo atrás Eu achei umas mensagens dela Com o Robert Desconfiei dela E meio que agora Eu tô fazendo a mesma coisa Mas eu juro pra vocês Que eu não tô Eu não conversei com ele Eu não faria isso Eu nunca daria em cima dele Enfim, eu quero descobrir Se alguém tá dando Se alguém tá tentando armar pra mim Sei lá Eu não sei o que tá acontecendo Só sei que ela tá muito brava E é isso, gente Tipo, é real As mensagens desapareceram Ó, tô aqui com meu celular na mão As mensagens desapareceram Aqui no meu celular Do nada E eu juro Ela não vai acreditar nunca Nunca, nunca, nunca Porque as mensagens estão no meu celular Então é óbvio que ela vai achar Que foi eu que mandei Mas não foi, eu juro pra vocês Mas enfim Olha o print que eu recebi Foi ele Ele que me mandou Ele falou bem assim Aí eu Aí ele pegou e mandou o print É sua irmã mesmo? E me mandou essa mensagem agora Aí a mensagem tá assim Oi, tudo bem? É a irmã da Nicole A gente se viu naquele dia Aí ele respondeu pra ela Oi, tudo sim Pelo amor de Deus, Nicole Tu não sabe nem o jeito Que tua irmã escreve Até eu que namoro com ela sei, pô E você Aí ela Tá mesmo gostando da minha irmã? Achei estranho Aí ele Obrigado aí, Sete Nords Pelo sub Tamo junto Eu acho que sim Por quê? Olha o que ela falou A Tati, achei um gato Foi um prazer te conhecer Aí ele, valeu Gostei de conhecer também Tem nem moral pra ela Nossa, que milho ridículo Não sei por que tá fazendo isso Deve ser só pra me irritar Bom, gente, é isso Eu não sei o que fazer Eu tô... Eu tô um pouquinho desesperada Porque tipo Eu não sei o que tá acontecendo Eu também não sei Como eu vou resolver isso Como eu vou provar Pra ela Gente, os anelos Só tem onda no áudio Do nada Eu vou abrir aqui com vocês Eu não sei o que Eu não sei o que Um cara que você nem conhece Dizendo que você pintou o cabelo de azul Eu vou ter que pintar o cabelo de azul É, eu vou ter que pintar o cabelo de azul Eu não entendi E o bagulho que nós tem Pô, larguei a professora Só pra ficar com você lá Pô, larguei as meninas que eu ficava Entendeu? Joguei tudo, sabe? Pro ar, sei lá, mano Tô até de cabeça cheia Não sei o que que eu falo Mas... Beleza, é isso então Sai da sua vida, pô Só me esqueça, então Ok Ó, tá, gente Isso aqui já tá passando os limites Eu acabei... O Zanella tá sabendo Que eu dei em cima do menino Sendo que eu não dei em cima do menino Eu tenho certeza Que foi a Marianne Colli Que contou tudo isso pra... Eu não acredito que a minha irmã foi co... Eu tentei deixar essa treta no off Mas já que ela postou vídeo Só deixei isso no off Que eu sabia que vocês iam me chamar de corno, cara Só que ela fez vídeo sobre isso, mano Isso me fode, cara Faz tempo que eu não usava isso aqui, tá? Uhuuuuu Curtindo vários bailes Tô comendo várias checas Coleção de perereca Eu voltei, Braillara Decria is back, GG, tropa Contar isso pros anelos só pra mim Gente, eu vi pra vocês Nossa, que ordem Ela é uma ridícula Eu vou lá falar com ela agora Gente, é sério, não é possível Ela não acredita na própria irmã E acredita em todo mundo E ainda vai contar pros anelos Bicha, saiu braba Se ela tá braba com a irmã dela Porque ela me falou que Ela mandou mensagem pra um cara Imagina quando ela ver essa live e descobrir Que eu vou até seguir uma verificada O que que você foi fazer? O que que você foi inventar pros anelos? O que que você foi inventar pros anelos? Você foi inventar mentira pra ele agora? Ele quem? Pros anelos Eu nem falei pros anelos Ah, não Ele acabou de me mandar um áudio Falando que eu tô dando em cima do vizinho Do menino que eu nem conheço Ai, você tá Não, eu não tô Pô, por que que você foi mentir pra ele? Contar mentira pra ele? Eu nem falei com os anelos Ah, tá Então ele simplesmente fez isso Só pra pegar e Ele simplesmente descobriu do nada Você tá inventando isso Só pra pegar e contar o meu erro maior que o seu Nicole, ninguém tá inventando nada Ele me mandou um áudio Ele me mandou um áudio Falando que eu tava dando em cima daquele menino Sendo que eu nunca nem chamei ele Eu não tenho nenhum número dele Nunca me falei com os anelos A Paula tá quebrando Como assim A menina é louca Eu já falei pra vocês duas Que eu não quero essa gritaria Essa discussão aqui dentro de casa Mãe, essa menina é louca Tá? Maelle, eu não fiz nada Você acredita se você quiser Eu não tô nem aí Ok, então eu também Não fiz nada E você acredita se você quiser Mas você pegou o seu celular pra me provar que não E tava lá Não, fui eu que mandei Parou Ela tá brigando Ela chegou batendo no meu quarto e gritando Ah, tá E quem chegou lá me chamando que nem maluca? Gritando Parou Parou Eu não quero mais essa discussão aqui dentro Não quero mais Não quero gritar um gritinho e dedicar no mais Cara, você não vai acreditar em mim Eu não vou acreditar em você E agora você tem a mãezinha minha pra te defender Você tá mentindo Eu tô mentindo? Você trouxe o celular pra provar pra mim Que não falou nada pra ele E tava lá todas as conversas no seu celular Então não vem falar que ele Não, fui eu Caralho, do nada o emoji de um celular Alguém pegou o meu celular A Mendoim mandou dois reais Obrigado, Mendoim Cheguei e tava no devolver Viu o vídeo que apareci KKKKKKK Caraca, mano Tu perdeu a live inteira Nem passou ninguém nessa casa aqui hoje Se liga Eu não falei com os anelos Eu nem falo com os anelos É sério? Sério É Você é uma mentirosa Nossa Você tá ouvindo isso? É? Você tá vendo tudo isso que tá acontecendo? Tô Cara Cara Você viu o que a Nicole fez? Ela falou pros anelos que eu tava dando em cima Do... Eu não dei em cima dele Mas tem a palavra contra ela Que é a minha palavra contra dela? Ai, não lembro Alguém pegou o meu celular Alguém pegou meu celular Nossa, velho, eu tô desabafada Eu também não acredito não Com vocês, você tá cagando pra tudo Você tá vendo a gente discutir Você tá vendo a gente discutir? Mas é porque... Mas é porque... Então eu vou ficar me metendo Se você deu em cima do piá Você deu em cima do piá Ou é? Eu não dei em cima dele E daí ela ficou na piá Pô, tá em mensagem, né, Manu? É meio foda tu falar que não deu, né? Eu não dei em cima dele Não é verdade Alguém pegou meu celular Tem mensagem no seu celular? Alguém pegou meu celular Ele fez aquilo Vai, mãe? Tá, por exemplo Os anelos estão sabendo do nada Que eu dei em cima do menino Que é mentira É... É... Meu Deus do céu Sério, você tá cagando pra tudo Você tá vendo a gente discutir E nem do meu lado você fica Ah, mas você quer o quê? Quer fazer o seu no colo? Nossa, Maria, sério Que ridículo, moço Cada dia você tá pior É... Grosso Pau quebrou, hein? Pau quebrou, hein? Tchau